5 de outubro, personalidade, no amor e no sexo. 5 de outubro, qual é o signo, o que esse libriano gosta, o que ele faz, como ele se comporta, entre quatro paredes? Qual o ponto fraco de quem nasceu em 5 de outubro no amor? Para esse libriano, qual o par perfeito para casamento e namoro, o que ele diz, como ele se comporta, quando realmente está apaixonado, gostando de alguém? Meu ser de luz, tudo que você precisa saber sobre esse libriano de libido altíssimo, que adora, ama, não dispensa um beijo na boca. Vou dar um spoiler para você, o libriano de 5 de outubro, ele prefere satisfazer o parceiro, depois ele satisfaz, tá bom? Se você nasceu em 5 de outubro, ou conhece o que nasceu nessa data, então vem comigo, vamos conhecer tudo sobre essa pessoa no amor e sexo, agora! Libra no amor, apesar de serem indecisos, quem é de libra, sabe que eles são tudo que é de bom no amor, são pessoas que são conquistadoras, conseguem facilmente um amor, porém, esse signo precisa de privacidade, odeia ciúmes, são elegantes e gostam de aplausos por serem metidos, mudam de parceiro toda hora e detestam atenção, gente pegajosa e que fique no seu pé, colocando regras. Meu ser de luz, o sexo do signo de Libra. Este é, sem dúvida, um signo que não tem pressa para fazer amor, está disposto a passar bastante tempo juntinho com a pessoa amada, quem namora um libriano ou libriana, sabe bem que eles não gostam de ficar sozinho, você provavelmente vai ter muito que aproveitar ao lado do seu ou da sua libriana. E na cama? Não são diferentes, não fogem das rapidinhas e sempre ficam com aquele gostinho de quero mais. Muita idealização e amor, essas são as principais características para todo mundo que é de Libra. Mas não é só isso, o mozão desse signo gosta dos detalhes e de conhecer todos os sentimentos profundamente. Isso porque cada momento precisa realmente ser incrível, único e marcante, principalmente quando o assunto é entre quatro paredes. Saiba que as expectativas deles são muitas, então capricha para não decepcionar o seu ou a sua libriana. Libra no sexo não tem grandes preferências sexuais e isso pode ser positivo ou negativo, depende da sua visão. Em alguns casos estão dispostos a se aventurar em diversas maneiras, em outros podem demonstrar incerteza ou até mesmo indiferença como conquistar um homem ou uma mulher que nasceu sobre essa data e é do signo de Libra. Se você está pensando em um jogo de sedução, tudo precisa acontecer com muita calma e paciência. Atenção! Primeiramente, o libriano precisará ver o que a relação tem, isto é, se realmente vale a pena se entregar, pensando sempre para quando acontecer que consiga se sentir liberto e pleno, principalmente liberto, porque odeia, odeia prisão no amor. Se você está cheio de intimidade com um libriano ou libriana, lembre-se sempre do romance e aparência, pois ele é extremamente ligado à estética. Sim, todo libriano, homem ou mulher, é ligado à estética. Se acontecer algo que fuja um pouco do que ele esperava ver, pode se sentir um pouco incomodado. No momento em que tudo for acontecer, o conselho é se sentir livre para ser quem você é. Valorize cada momento e, acima de tudo, o prazer a dois. Lembre-se, ele é visualmente o signo que mais olha a pessoa e os detalhes. Ser de luz, provoque ele bastante nisso. Use o poder, use os cinco sentidos. Perfume, toque, uma roupa sensual e muito mais. Como conquistar um libriano na cama? Se você quer saber como agradar um libriano na cama, saiba que essa pessoa não se contenta com os jogos rápidos de sedução. É preciso muita atenção e deixar a intimidade fluir. Número 1, o que falar? Aposte mais no olhar e com relação às conversas afadas. Lembre-se, sempre do toque de romantismo, prezando tudo o que está acontecendo. Número 2, abuse dos detalhes. Este é um tópico dos mais importantes. Aproveite para deixar tudo visualmente maravilhoso. Este é o local. Do local até o perfume que você usa, a roupa íntima, todos os detalhes serão importantes. Cheiro no cabelo, não tem mau hálito. Eles adoram encontros românticos, inspirados e cheios de estilo clichê. Como aqueles filmes mesmo, sabe? Então aproveite para caprichar nos detalhes e impressionar. Não faça de forma alguma quando estiver com o Libriano ou Libriano na cama. Não force o sexo a todo momento e não esqueça de se cuidar. Geralmente Libra na cama se dá muito bem com touro, câncer, capricórnio, peixes e aquário. Oito curiosidades sobre o signo de Libra no amor que ninguém fala. Não gosta de ficar muito tempo sozinho. Pode ter uma longa lista de pretendentes. Gosta de ser um dos mais sedutores do zodíaco. Ele é, geralmente. Geralmente, não costuma tomar iniciativa por medo de ser rejeitado. Se gosta de alguém, não perde tempo em realizar os seus objetivos e desejos, principalmente sexuais. Já nasce com a grande vontade de casar e construir família. É capaz de renunciar à própria felicidade em favor da pessoa amada. Costuma fazer você se sentir a pessoa mais feliz do mundo. É a parte da conquista que o Libriano joga. O que você precisa saber sobre o signo de Libra são pessoas que precisam ser apreciado, sentir-se bem com pessoas com quem conversa. Na melhor das hipóteses, são justos e donos de um grande coração. Na pior das hipóteses, são inconstantes, indecisos e às vezes narcisistas. Quando pensam muito, são civilizados, fogem das discussões e dos conflitos. Quando agem certinho, são. Prefere concordar com tudo em vez de discutir. Oito verdades que só quem é de Libra vai se identificar agora. Vou falar oito verdades. Se você é de Libra, vai ser batata. Número um, você tem muita dificuldade em tomar decisões e fazer escolhas. Número dois, você geralmente tem facilidade em se comunicar e se expressar. Número três, quando pressionado a tomar uma atitude, você acaba explodindo ou saindo pela tangente. Número quatro, você se enrita profundamente com pessoas que falam gritando ou tocando. Número cinco, você costuma ser sociável e adora se divertir ao lado dos seus amigos. Número seis, você é muito sonhador e vive imaginando e fazendo planos para o futuro. Número sete, as pessoas de Libra sempre, sempre são procuradas quando alguém tem algum problema. Número oito, você não tolera nenhum tipo de injustiça e costuma agir de maneira justa. Meu ser de luz, você é de Libra? Você nasceu nessa data ou conhece alguém que nasceu? Esse vídeo é para você. Bateu as informações? Faltou alguma coisa? Deixe nos comentários, eu vou adorar aprender com você. Meu ser de luz, se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Eu vou direto para o conteúdo para não te enrolar, porque você quer conteúdo, não quer enrolação. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Mike, com aquele beijo. E eu fui! 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 Obrigado.